Senhoras e senhores, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar com o empresário de eventos, Fábio Chorô, que tem enfrentado as dificuldades e desafios para se manter no mercado em época da pandemia. Afinal, suas empresas, a equipe CDJ e Fábio Chorô Produções, realmente tem batalhado diariamente. Meu caro Fábio Chorô, seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Boa tarde, professor Aloysio. É um prazer estar aqui no seu programa. Meu caro Fábio, prazer é todo nosso. Sabemos que se domina toda a técnica do microfone, conhece muito bem os bastidores. Mas vamos conhecer um pouco mais em relação à tua história, aonde nasceu, quem é esse menino Fábio, enfim, conhecer a tua trajetória profissional. Maravilha, professor. Eu tenho 39 anos e sou nascido em Minas Gerais. A cidade que eu nasci é uma cidade bem pequena. Meu irmão mora em Minas Gerais até hoje. Ele mora em Belo Horizonte. Ele é meu irmão por parte de mãe e ele mora lá. Eu moro em Pompéu. Pompéu é como se fosse de onde meu irmão mora, Belo Horizonte. Daqui a Curitiba, mais ou menos, é de Belo Horizonte a Pompéu. Pompéu é uma cidade pequena. Não sei precisar muito bem a quantidade de habitantes, né, pra falar, mas eu sei que ela é uma cidade bem conhecida e bem visitada na época do carnaval, porque ela trabalha até hoje, né, tirando agora a pandemia, mas com o carnaval de rua, né. A gente até tinha aqui numa época aqui em União, em Porto União. Lá é tradicional isso e bem forte. Então a cidade é bem visitada nessa época, sabe. Mas eu saí de lá pequeno com aproximadamente uns 4 anos e morei também um tempo em São Paulo, né. Mas eu sou nascido em Minas Gerais. Meus documentos, né, de nascimento são de lá. Mas desde os meus 7 anos que eu tô aqui em União da Vitória, né, em Porto União, nossa cidade vizinha, e pretendo ficar aqui, né, pro resto da vida. É a cidade que me acolheu e a cidade, no caso da minha mãe, né. A família Chorô é uma família também bem conhecida na cidade, através da minha avó, a dona Gentil, que fazia casamentos, cozinhava em casamentos, trabalhou também na educação aqui. E, então, a gente voltou pra cá devido ao laço familiar da minha mãe, né, que tá toda aqui, né. Então a família Chorô é daqui de União da Vitória e a gente tá aqui, então, desde os meus 7 anos. Eu quero, Fábio, a equipe hoje tem certeza que vai, na saída, descolar um pão de queijo. Opa! Eu adoro pão de queijo. Com o pão mineiro, né? Com o pão de queijo. Gosto de um caldo de cana também. Também. Muito bem. Bom, já temos uma ideia, então, né, errei quando pensei que era de Porto Leão na Vitória ou da região aqui. Fábio, um pouquinho sobre a tua formação educacional, por gentileza. Sou muito grato a todos os professores que tiveram uma paciência até nos dias de hoje. Eu passo por vários e brinco comigo, meu Deus, como você me deu dor de cabeça, né. Eu nunca fui um aluno de faltar escola e também não rodei, né, de ano. Mas eu era muito, assim, na sala de aula, muito inquieto, né. Então, graças a Deus, né, estudei. Primeiramente, estudei ali no Clementino, que tem o núcleo, né. Estudava ali. Depois fui pro Clementino, Alô, na Costa. Depois do Clementino, eu fui pro Colégio Vitória Fernandes. Estudei lá da minha segunda série até meu quarto ano. E, dali, eu fui pro Colégio José de Anchieta, onde eu estudei da quinta à oitava série. E, do Anchieta, eu, né, eu fui para o Túlio de França fazer o curso de contabilidade, né. Que tinha, que era uma formação que tinha uma opção de profissionalizante, né. Então, era quatro anos pra se formar, né, em técnico de contabilidade. Eu fiz até o terceiro, porque daí finalizava o segundo grau e eu vi que eu gostava de música, sabe. Eu acabei, assim, é, poxa, eu tô aqui, vou fazer mais um ano, mas não é o que eu quero. E eu arrisquei, né. Digamos assim, eu devia ter continuado o quarto ano, mas fiquei naquela insegurança, né. E, não, eu vou arriscar, eu vou finalizar aqui, né, o terceiro ano e o terceiro ano pra finalizar meu segundo grau. E vou dar, né, um passo pra coisas que eu também gostava de fazer, no caso que era a música, né. Eu tava começando a tocar em barzinho e tal. Então, a minha formação começou, então, lá no Núcleo Clementina, passou pelo Vitória Fernandes, passou pelo José de Anchieta e terminou, né, assim, o segundo grau no Túlio de França. Muito bem. Fábio, com certeza na trajetória de estudante, sempre talvez voltados à questão da música, da arte e o que que foi que realmente fez você despertar para hoje ser um empresário no ramo de eventos, formaturas, enfim, propaganda que você faz, a parte cultural, artística. Você também é um cantor. O que que despertou em você quando algo assim marcante? Não, esse é o caminho. Eu vou abraçar. E claro, e você não abraçou sozinho, aí eu vou pegar no teu pé. Graças a tua esposa que você tá bem, é verdade? É sempre aquela história, né, aquele clichê lá que sempre ao lado, né, de um homem tem uma grande mulher, né, minha esposa tá aqui junto comigo no estúdio, estamos há 16 anos juntos, né, temos dois filhos, o Ives chorou e o Yael chorou, que são nossos xodós, amigos também, né, que a gente fala, né, filho é tudo. Então, quem é pai sabe disso também, né, sobre o meu início, professor, até uma curiosidade assim que eu comecei na igreja, né, me despertou o interesse de ser coroinha, né, fui durante anos coroinha do Padre Abel, durante sete anos lá na Nossa Senhora de Fátima. Então, eu comecei sendo coroinha e, né, o pessoal da liturgia tocando, eu gostava de música, então eu comecei a me interessar, não era, não tinha internet como hoje, tem as facilidades, né, de você baixar música e tal, então eu pegava até fitas cassetes que o Padre Abel tinha, levava pra casa pra tirar as músicas do Folheto Domingo, né, e ali começou o meu interesse por música, então eu toquei durante muitos anos, todos os dias na missa, porque depois do Padre Abel eu fui também, fiquei muito, um bom tempo com o Padre Levi na catedral, né, eu tocava, todo dia tinha uma missa de liturgias de pessoas tipo Mini TLC, tinha da Viva Vida, tinha da Renovação Carismática, tinha da Legião de Maria, e ali começou o interesse por música, né, e daí eu comecei a também ter a oportunidade de também ficar um pouco mais conhecido, né, pelas pessoas ali que iam na missa, e comecei a procurar barzinhos pra tocar, né, por pequenos cachês, onde minha profissão, que eu trabalhava em outra, em uma empresa fixa, né, então, pra de noite ter uma renda extra, né, que veio a ser a minha renda extra, que eu guardava aquilo, né, pra futuramente ser meu patrimônio pra ter a vida que a gente tem hoje, né, que tem a casa própria, o carro, né, mas tudo com degrauzinho, então foram sequências de acontecimentos naquele degrau por degrau, sabe, mas basicamente eu comecei dessa forma, né, na igreja, daí eu fui tocando barzinho, daí resolvi fazer também uma banda, né, onde a gente viajou bastante pro Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tocando com a banda e mesclando com os barzinhos e mesclando com a empresa que eu trabalhava, sabe, daí depois que veio, começou a pintar o ramo dos casamentos, 15 anos, porque tinha pessoas que me via tocar no barzinho e falavam, ó, você não pode tocar na minha missa de casamento, você não pode tocar no meu casamento, né, só que daí como eu era um músico voltado mais a MPB, pop rock, reggae, pra mim pegar um casamento, pra mim tocar o baile, não dava porque o repertório é um repertório que daí não daria pra pessoa ficar dançando, né, música gaúcha, que é uma coisa que eu curto, mas eu não tocava, né, então daí que eu comecei a adaptar esse lance pro que eu vim fazer agora com a equipe CDJ, né, que é onde a gente trabalha, tocar daí como DJ, pra poder abrir mais o leque, né, e daí acabou a música de eu tocar voz violão, ter banda ficando num plano mais guardado, né, que foi uma, uma, um, né, por ir por um caminho diferente nos casamentos fazendo como DJ, né, uma sonorização mais ampla, tocando um repertório maior pra agradar mais, maior número de pessoas, né, do que eu agradaria fazendo só um repertório menor com o esquema que eu tocava, que era um segmento de pop, rock, reggae, diferente, né, MPB. Interessante, Fábio, vou brincar aqui com duas personalidades que eu admiro muito, um deles foi meu professor, o Padre Abel, e o Padre Vim, então, né, sempre aquele bate-papo que não é nada curto, é longo o bate-papo. Então, você quase se tornou um religioso ou um filósofo. Eu costumo dizer, né. Imagina o poeta e artista. Mas eu costumo dizer, eu lá no, né, na minha adolescência, assim, eu tinha uma vontade, né, de entrar pro seminário, aquela, uma coisa que você tinha, assim, dentro de você, tipo, você sentia um chamado, sabe, só que sempre também eu ficava pensando, putz, mas é, Padre não vai poder casar, né, então, é, por isso que eu não segui, sabe, talvez, hoje, né, eu estaria fazendo outras coisas, né, no caso, no lado religioso, tudo. Então, eu, por grande, grande parte da minha adolescência e juventude, eu fui muito ligado, né, com a Faena, até deixa um beijo pra Faena, que também eu fazia o Sementes da Alegria, eu passava muitos finais de semana na casa de formação, né, fiquei anos no mini-TLC, então, eu sempre tive esse lado com as pessoas, né, com, com, estavam voltados na, na parte religiosa, né, mas nunca deixei de ser, é, também, é, curti também o lado jovem, assim, né, de, não ficar só indo na missa, né, mas eu tentei, com esses aprendizados da igreja, fazer, né, coisas boas pros outros, assim, sem, sem se preocupando, né, em não, às vezes, fazer algo de mal pra pessoa, sabe? Quer dizer, você tornando um instrumento útil na sociedade que você vivia, e vive até hoje muito bem. Me conta, e a pandemia afetou as atividades, não só as tuas, mas também os teus concorrentes, que, na verdade, são parceiros também nessa caminhada, por gentileza. É, com certeza, né, professor, é, a gente tá vivendo aí essa pandemia, é um aprendizado também, né, ninguém podia prever ou esperar. Já, meu último evento, assim, oficial com a minha equipe, né, com a minha equipe toda, foi em São Paulo, uma formatura que aconteceu no meio de março, né, e de lá pra cá, na verdade, de março, né, até dezembro, eu já tava com a minha agenda fechada todos os finais de semana, exceto ali, 26 de dezembro, que era uma data que ainda tava livre, que, com certeza, a gente fecha por causa da facilidade do Natal, né, o pessoal acaba, vamos casar, porque vamos estar com os parentes, já, sabe? Então, sempre, no último sábado de dezembro, por incrível que pareça, é uma data que a gente sempre tá trabalhando, mas até então ela tava em aberto, né? Então, com certeza, afetou demais, né, porque a gente vinha de uma decrescente de eventos e uma agenda, graças a Deus, cheia e buscando, né, sempre tá fazendo o melhor pra ter essa agenda ainda maior. E afetou, né, a gente trabalha, então, com a parte de sonorização, fotografia, filmagem, e eu também tenho alguns trabalhos que são paralelos à minha empresa de eventos, na qual eu faço, né, toda a produção de várias rádios, as gravações, né, trabalho com mais de 50 locutores e produzo várias empresas com as propagandas que o pessoal às vezes ouve, né, não sabe que sai aqui do meu estúdio, né? Então, também isso diminuiu, porque as empresas pararam de mandar as propagandas pra produzir, porque elas também estão passando por dificuldades, né, então, acaba segurando as propagandas e tal. Então, digamos, os vários ramos e caminhos que eu tinha, né, acabaram sendo afetados por causa da pandemia, né, então, com certeza, afetou bastante tanto eu quanto o pessoal que trabalha na mesma área, né, e continua afetando. Muito bem. Flávio, você se reinventou em relação a esse período? Você aplicou uma reengenharia na tua empresa, nas tuas atividades? Claro, juntamente com a Pâmela, que a gente brinca, mas ela é teu braço direito, é realmente esposa 24 horas em todos os sentidos. Como é que foi essa reengenharia, essa reinvenção da tua parte? É, eu, lá pelo mês de abril, ali, que, né, recente tinha começado essa pandemia, fiquei pensando o que eu posso fazer pra tentar me defender, né, tentar ir atrás da nossa, né, de pagar as contas, né, porque os boletos continuam vindo. E eu tenho muitos equipamentos, né, por causa que eu trabalho com foto, minha esposa é fotógrafa e trabalho com filmagem também. Daí eu tinha os equipamentos de foto e filmagem, então eu já tinha um meio caminho pro lance das lives, que tava começando a ascensão das lives, né, com os artistas ali. Até começou com o Gustavo Lima, né, que foi o boom ali. Então eu comecei a estudar na internet maneiras de eu adaptar o que eu tinha pra fazer live. Porém, eu sei que eu precisava de equipamentos a mais ainda pra poder fazer live, né, porque as câmeras eram um passo, né, e eu adaptei sem gastar, digamos, financeiramente e sem gastar nada, né, a mais, porque eu queria não gastar já pra poder sobreviver, né, e não fazer mais conta. Então eu estudei bastante durante mais ou menos uns dois meses, assistindo vídeos, fazendo testes, se frustrando, né, como tudo na vida, né, a gente não acerta sempre. E tô até hoje fazendo as lives me virando, né, com adaptações que eu fiz, né. Não compreendo os equipamentos que precisaria, porque é um investimento que vou fazer assim que voltar, né, aos eventos que eu possa estar tendo uma renda novamente, né, que eu possa estar reinvestindo, né. Mas foi assim que eu vi o meio de estar trabalhando, fazendo as lives e que me ajudou muito, né, na campanha política, fiz bastante também e continuo até hoje fazendo e adaptei esse espaço que eu tenho em casa pra fazer um estúdio pra quem quer fazer uma live rápida, já ter algo pronto, né, chega, faz e já tá com tudo em mãos, né. O momento político foi assim, um momento importante pra você, né, Fabio, poder acompanhar devido a questão dos debates que estava mediando e a gente percebeu da tua preocupação, do teu profissionalismo e do teu interesse em realmente buscar, porque com certeza o que estava agendado era só cancelamento dali pra frente, ninguém confirmou nada, né. É, as datas que eu tinha tudo marcada foi tudo agora reagendado e na campanha política, né, se nós não estivéssemos na pandemia, eu sempre tenho meu faturamento aonde faço muitos jingles, né. Várias músicas que tem na cidade aí de vários candidatos, eu que componho ou eu faço parte da produção daquilo e coloco vários cantores, né. Então, tem muitas músicas que o pessoal, né, não posso, não vou fazer propaganda agora política, mas várias músicas que o pessoal canta até hoje que a gente que produziu, né. Mas eu produzo muito até pra fora, mais do que pra cidade. Então, uma renda que eu teria, né, normal seria os jingles e também as gravações de áudios, né, pra esses candidatos. Então, por sorte de eu ver, né, uma possibilidade nas lives, foi uma renda que, né, eu não teria ganho, porque eu não estaria fazendo. Então, a pandemia me trouxe esse benefício, no caso da live, ser agora também um novo meio de eu ter uma renda, mesmo quando a pandemia passe, né. Então, me abriu um novo horizonte também. A sua opinião em relação ao que nós estamos vivenciando, se volta o que era como antes. Uma opinião tua, né, é importante, porque não só você tá falando por você, também pelos parceiros, entre aspas, concorrentes, né, que estão nessa expectativa. Qual é a tua opinião, Fábio? É, a gente espera que sim, né. A gente sabe que vai ser um processo bem lento, assim como a gente sabia que quando tivesse a vacina, né, a gente ia ter que esperar com essa calma que a gente tem que ter agora, né. Então, temos a vacina, mas tem que ter, né, aquele degrauzinho até todos serem vacinados. Eu creio que a pandemia vai ficar marcada na história, né, do país, e a gente vai daqui, sei lá, 10 anos. Nossa, se lembra em 2020, 2021, como a gente sofreu, né. Então, eu acho que vai ser passageira, mas com um degrau bem, assim, a ser, né, conquistado a cada dia, a cada mês. E lá na frente a gente vai ver isso como, né, um fato, como a guerra mundial, essas coisas assim, né. Mas eu creio que volte, né, mas vai demorar. Muito bem. Nesses últimos 14 meses que nós estamos ainda vivenciando essa pandemia, Paraná, Santa Catarina, Brasil, no mundo, é fato que realmente vai entrar para a história como outras desgraças que ocorreram no mundo. Tua opinião em relação a isso. O que mais marcou junto à tua empresa ou à tua pessoa nesses 14 meses? Algo assim de extraordinário, algo que realmente chamou a atenção. Por gentileza. Eu acho que o fato, o marcante, no meu, no meu, né, assim, no meu entendimento, para mim, né, eu tenho que falar, o que eu sinto foi até o lance mais, assim, psicológico, o lance é que cada um tem dentro de si, que às vezes não revela, né. O choque que cada um teve, porque a gente tinha uma vida que a gente estava acostumado, né, a gente tinha aquela rotina, e de repente é como se estivesse chego em casa, a tua casa, por exemplo, pego fogo, você não ter mais nada, da noite para o dia você perdeu tudo, né. Então, esse impacto, né, tanto o financeiro, mas também eu acho que o psicológico, né. Então, isso é uma coisa que, se a pessoa não tem um pouco de cabeça, quantas loucuras que a gente não vai saber que alguém cometeu por causa dessa pandemia, né, então, ela trouxe não só, né, a morte do vírus, mas, às vezes, a morte da pessoa por dentro, a motivação, né, a tristeza, tantos empresários, né, que locaram lá sua salinha, apostaram, né, fizeram sua compra, né, para ter um negócio e, de repente, não poder seguir em frente, né, e ter gasto todas as suas fichas naquilo. Então, eu acho que impactou muito também dessa forma. Então, eu acho que tem tanto o lado, né, o financeiro, mas também o lado psicológico, né. Muito bem. Em nome de toda a equipe, nós queremos agradecer imensamente. TV Mil está muito contente pela sua presença. Sabemos que você sempre está também conosco em alguns momentos, colaborando de uma forma técnica, de uma forma artística, ou sempre colocando um pinguinho no i, isso é importante, né, Fábio. E precisamos que você deixe uma mensagem. E a nossa equipe diz a você muito obrigado por participar do programa Caminho da Universidade e, por gentileza, uma mensagem aos nossos telespectadores. Maravilha. Eu agradeço a TV Mil, adoro o pessoal aqui da casa, adoro muito o professor, o programa do professor. Fico lisonjado de ter essa recordação, né, porque, queira ou não queira, hoje estamos aqui passando. E isso vai virar uma recordação para a gente, daqui a uns anos, rever e estar vendo. Então, eu agradeço muito o convite. Professor, fica aqui a minha admiração pela cultura que o professor tem, pelo filho que o professor é, que a gente sabe também, né, eu conheço o professor e a gente também ouve falar muito bem de várias coisas do professor. Fica aqui meu abraço a cada um de vocês e a gente deseja que todo mundo, né, possa superar essa fase difícil e que a gente possa seguir em frente, né, superando esse degrau e aprendendo com ele, né. Fábio, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos imensamente a tua presença, sempre é um aprendizado quando as pessoas trabalham com seriedade, profissionalismo e você acabou nos mostrando como superar esse momento difícil, isso para todos, em todos os ramos. Nós precisamos que você deixe uma mensagem aos nossos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, por gentileza. Desde já agradeço a toda a direção, a casa, a CBN Vale do Iguaçu e também agradeço muito ao professor Aloysio, né, pela oportunidade de estar aqui nessa tarde maravilhosa, podendo falar um pouquinho com cada ouvinte, com cada um que está em casa, no seu trabalho, onde quer que esteja acompanhando a programação e eu espero que a gente possa, de uma maneira ou outra, estar levando uma palavra de conforto também, né, e esperar que logo isso passe, que a gente supere essa dificuldade, né, que a pandemia trouxe na vida de cada um de nós. Muito bem, muito obrigado mais uma vez para você, Fábio. E como nós temos que encerrar, e nós vamos encerrar dando uma chance aos nossos ouvintes do CBN, vem uma produção musical com o Fábio e a irmã Marta do Colégio São José. Então, nós vamos dar uma pequena amostra dessa produção do Fábio, tudo bem? E vocês que nos acompanharam através do CBN, quarta-feira que vem, 14h30, aqui, CBN Entrevista. Até lá, vamos ao musical. Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria, fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho, chore mesmo E enquanto chora, aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus é consolado É bem-aventurado e Deus não desamparará Ele mesmo chupará as tuas lágrimas Então desabafa e deixa Ele te abraçar Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu te digo esse refrão pra sua alma Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Calma, calma Eu te digo esse refrão pra sua alma Se eu pudesse conversar com sua alma Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria, fique calma Não é só você que se sente assim Não é que você seja estranha É que você é estrangeira E o seu lar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta Não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E por toda a sua espera Deus vai te recompensar Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu te digo esse refrão pra sua alma Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu te digo esse refrão pra sua alma Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu te digo esse refrão pra sua alma